Quando a gente pensa em desenhos animados que são adaptados para o live action, normalmente vem na mente obras recentes da Disney, como O Rei Leão, Aladdin, Mogli e vários outros filmes. Mas talvez uma das melhores adaptações dessa transição do desenho animado para o live action esteja lá no começo dos anos 2000, mais especificamente em 2002, com Scooby-Doo, que completa 20 anos do seu lançamento agora. Scooby-Doo estreou originalmente em 1969 com o desenho Scooby-Doo Where Are You, que era uma criação do William Hanna e do Joseph Barbera, sendo que o primeiro desenho animado do Hanna-Barbera que ganhou uma adaptação foi os Flintstones em 1994, que resultou num sucesso de bilheteria. Porém, a continuação lançada no ano de 2000 e um outro desenho que foi adaptado, que era Josie e as Gatinhas, não foram tão bem em bilheteria. Mas desde 1994, com o primeiro Flintstones, já havia a ideia de adaptar Scooby-Doo também para os cinemas, e naquela época era esperado que tivesse a direção do Kevin Smith e que o Jim Carrey fosse o Salsicha. Porém, o filme só começou de fato a ser gravado em 2001 com a direção do Raja Gosnell, que naquela época havia feito Esqueceram de Mim 3, Nunca Fui Beijada e também Vovózona. Após o Jim Carrey, o Mike Myers também foi considerado para o papel do Salsicha, que acabou ficando com o Matthew Lillard, que acabou convencendo tanto como o Salsicha, é uma coisa excelente dentro desse filme, como ele consegue personificar muito bem a essência do Salsicha, quanto o personagem, que ele passou a ser o dublador do Salsicha, depois que o dublador original acabou se aposentando e ele ficou por muito tempo. Foi só recentemente que acabaram trocando a voz dele em algum projeto que muitos fãs acabaram não gostando. Para a Velma, a Carla Guccino e a Christina Ricci foram consideradas, até que a linda Cardellini ficou com o papel. Jennifer Aniston, Jennifer Love Hewitt e Isla Fisher foram consideradas para a Daphne, que foi feita pela Sarah Michelle Gellar. A Isla Fisher, porém, acabou ficando no filme fazendo uma personagem chamada Mary Jane, que tem um nome sugestivo, porque toda a questão dela com Salsicha, que é uma coisa que eu vou entrar em breve, o nome dela seria Mary Jane, que seria tipo, Mary Joana. Pegaram? Mary Joana, Mary Jane, Salsicha, maconheiro! Então. Por fim, o Fred Prince Jr. só aceitou o papel do Fred após a Sarah Michelle Gellar ir conversar com ele. Curiosamente, com exceção da linda Cardellini, todos os outros atores que fazem parte ali da Mistério Inc. fizeram parte de filmes de terror. A Sarah e o Fred fizeram Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, enquanto o Matthew Lillard fez pânico. Porém, o que torna Scooby-Doo uma adaptação muito boa, ao meu ver, é o roteiro que foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que o James Gunn, que viria a ficar conhecido mais de uma década depois por conta do seu trabalho com a Marvel em Guardiões da Galáxia e depois ele também foi pra DC, fez Esquadrão Suicida, fez O Pacificador e o roteiro de Scooby-Doo é dele. E o que faz o roteiro de Scooby-Doo ser tão interessante pra mim é justamente como ele era um filme que estava meio que à frente do seu tempo em questão de que ele meio que desconstrói essas figuras desses personagens e depois reconstrói de uma outra maneira, que é muito legal, porque seria muito fácil o filme cair na questão de ele replicar a estrutura do desenho animado e fazer um grande episódio. Só que não é exatamente isso que esse filme faz. Aliás, até faz ali no começo, quando a gente pega o grupo já resolvendo mais um caso, porém a resolução desse caso traz também um grupo cansado e cheio de problemas internos, que agora, revendo com uma perspectiva mais adulta, me fez achar isso tudo mais interessante. O Fred é um narcisista e toma para si todos os créditos de holofote, a Velma que não é reconhecida porque um homem toma seus louros, toma sua fama, e a Daphne cansada de ser sempre a donzela em perigo. O Scooby e o Salsicha, ele meio que são esses personagens muito puros, por assim colocar, então eles não têm exatamente um ponto de evolução, eles são meio que o coração da equipe, enquanto tem todas essas outras questões envolvendo esses personagens, que chegam nesse ponto de atrito e de cansaço extremo, que faz com que eles se separem. Vocês não fazem isso. Por favor, não vão. Eu vou descer? Não, Scooby. E aí um tempo depois, quando eles são chamados para ir para a ilha, para fazer toda a investigação e tal, a gente vê que eles estão em outros pontos da vida, o Fred continua sendo esse cara narcisista, a gente vê que a Velma foi trabalhar junto com a NASA para ser reconhecida, e a Daphne foi fazer defesa de artes marciais, defesa pessoal e tal. Isso tudo é muito legal de ser visto, porque, principalmente falando da Daphne, o filme do Scooby-Doo saiu no ano de 2002, que é o mesmo ano que saiu o primeiro Homem-Aranha dirigido pelo Sam Raimi. E se a gente pensa no primeiro Homem-Aranha, a Mary Jane é o quê? Uma dança em distress, ela é a donzela em perigo que o Peter Parker tem que salvar. Enquanto que no primeiro Scooby-Doo, a gente tem a Daphne meio que tomando para si, tipo, o controle da sua vida, e lutando para se proteger, o que é muito incrível. Só que aí, o Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, de 2004, Mary Jane continua sendo a dança em distress. Vai para o terceiro filme, ela também continua sendo a dança em distress. Isso mostra, esse é um ponto que eu acho que é muito importante ressaltar, como que Scooby-Doo, em 2002, fez algo que é uma trilogia inteira do Homem-Aranha, que muita gente elogia, e meio que passa pano para essa questão. E o resto do filme também é muito legal, como que ele é um filme que é muito engenhado, tipo, para criança que vai assistir, não vai pegar muita coisa, mas aí se você rever um pouco mais velho e tal, você começa a ver que tem muitas piadas mais adultas dentro desse filme, que é muito surreal. E de novo, um filme lançado em 2002. E quando eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, eu descobri que tinham vários outros elementos mais maduros que o James Gunn queria colocar dentro desse filme, que acabou sendo cortado. E um dos pontos que foi cortado era que a Velma ia ter um interesse romântico feminino, e isso acabou sendo podado do filme. E não curiosamente, se a gente pensa na sequência do filme, o Scooby-Doo Monstros à Solta, se eu não me engano é esse o título, é dado um interesse romântico masculino para a personagem, e também passam a meio que super sexualizar a Velma no segundo filme, que o primeiro não tinha isso exatamente. Ou então a questão do Scooby-Loo, o seu vilão, que ele era um personagem que no desenho animado, ele entrou no começo, as pessoas até gostavam, mas depois passaram a ficar de saco cheio. E eu acho que foi uma reviravolta muito interessante para dentro dessa narrativa, de colocar o Scooby-Loo como vilão. E o que eu citei lá da Mary Jane, que foi interpretada pela Isla Fisher, também tem toda essa questão de que o Scooby e o Salsicha são maconheiros dentro do filme. E a primeira ceninha que mostra deles lá, depois que todo mundo se separa, é eles num furgão, e tá saindo uma fumacinha ali do furgão deles, que faz muito alusão a que eles estavam ali dentro fumando maconha, e a paixão do Salsicha ser a Mary Jane, que seria a Mary Joana, e é, o Itumbador, não sei o que. não é, né? Mas são detalhes que fazem parte desse filme. E é isso, pessoas. Esse é o meu vídeo para falar brevemente aqui sobre Scooby-Doo, que completou 20 anos, é um filme muito bacana. Se você gosta, deixa aí nos comentários o porquê, assina o canal para fazer parte da comunidade, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.